O meu povo doente, tudo bem, peraí, ótimo domingo pra todo mundo, fizinho de tarde, sabe o que eu tô fazendo? Eu pegaria de beleza, mas só que ele virou muito meu brother Rodolfo, agora que eu tô assistindo o documentário de Juliette, ó, e Rodolfo está maratonando o documentário da Juliette, o episódio, episódio 3, em que Juliette fala que pegaria o Rodolfo, ele achou muita graça e repetiu até duas vezes, marcou até a Juliette, e aí, vocês já assistiram o episódio da Juliette, do documentário? Lembrando que terça-feira tem documentário novo e eu vou postar tudo pra vocês aqui no canal, deixa aquele super like e corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal.